E aí galera Vou postar pra vocês agora Aquela minha águia negra Onde o personagem aí o CJ Faz o Kuxayoshi No Jutsu Então vocês instalem Todos os arquivos aí Bonitinho no Cléo 4 De preferência E pra ativar Vocês segurem a tecla Alt E depois apertem a tecla C E logo já vai sair aí Você vai sair voando em cima da águia Deixa eu tentar mostrar aqui Que eu editei essa águia aqui Coloquei dois olhos Sharingans Na águia pra ficar muito louco Essa águia aqui foi feita pelo Dark Uchiha Que é o Israel Uchiha agora O nome do canal Ele mudou Então tá aqui ó Quem quiser uma águia bacana Essa águia negra aqui ó Só vai encontrar comigo Porque eu que editei ela Coloquei ela negra Tudo com os olhos Sharingan Tá então Tá aqui a nova águia Vocês controla a velocidade Apertando Space Se aperta Space Você aumenta a velocidade Controla pro lado Pra cima e pra baixo Direita e esquerda No teclado normal E Shift Freia Aí você para no ar Ele para assim ó Quando ele para Pode Segurar aqui o W É bacana Pode ficar parado no ar Ou apertar Space De novo E pra sair Aperta Enter Aí ó Como se fosse sair De um veículo Já era Beleza então galera Então fui Tchau Tchau